Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal aqui, quem fala é o Gudu, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Se você não é inscrito, considere se inscrever no canal, fazer parte do canal Onde nós atingimos 6 mil inscritos pessoal, muito da hora Agora deixa eu ver se eu consigo mostrar novamente para vocês Quem são os últimos inscritos e agradecerem eles aí, enquanto isso, aqui, achei, vamos ver todos Por data de inscrição, 15 de junho, muito obrigado, seja bem-vindo aí o Bruno Ricardo, Omene Vitae, Caio Silava Mendrote André, Paulo Vitor Estival e Amarildo Matos, sejam bem-vindos aí ao canal Gudu Oficial E aos meus haters, só lamento galera Bom, hoje, né, para comemorar esses 6 mil inscritos aí Quem sabe o dia chegamos aos 50 mil, aos 10 mil, né, a próxima meta seria 7 mil inscritos, né Tirando, é claro, os 10 mil inscritos Bom, vamos falar de algo legal, algo interessante New World, galera, belezinha? Bom, o rapaz postou no grupo um negócio assim, bem interessante, que dá pra fazer vídeo Será que o meu computador vai rodar New World? Pois bem, aqui estão as configurações do meu computador Tá? A minha placa-mãe, o chipset eu sei, eu sei, é um chipset de sexta geração Né? O computador aí de 2016, né? Comprei em outubro de 2016 Então vai fazer quatro anos em outubro de 2020 E lá por 2022 eu pretendo trocar aí, novamente, processador, a placa-mãe E a frequência da memória eu acho que eu não vou trocar, porque eu vi que não precisa, né, ter mais 10 FPS E aí eu tô vendo esses esquemas O pessoal sempre fala, ah, é, coloca, troca a memória Porque a frequência da memória RAM interfere Só que não Pelo que eu tava vendo, querendo ou não, a memória RAM não tá interferindo em nada Né? Mas eu vou ver isso daqui daqui a pouco de novo Então, assim, minha máquina, né? Com base nos recursos que o... Que o New World, né? Ou NW, eles colocaram aqui Porque o rapaz tava perguntando se na máquina dele que é um Mac Você vai rodar no Mac, tá? É, aí eu coloquei esse link aqui, né? Se vocês quiserem comparar também com a máquina de vocês, né? Fiquem à vontade, tá? Ah, dá pra saber que muitos jogos que são lançados na Steam Eles têm um símbolozinho aqui, ó No momento só tem o símbolo do Windows, tá? Ele não tem aqui o símbolo, é... Do Linux, né? E nem o símbolo, é... Do Mac, que seria a maçãzinha da Apple E o pinguinzinho do Linux Então, assim, a princípio o New World só está saindo exclusivo Pra Windows e pra PC, pra computador Quando é console, ele também mostra aqui, né? Então, assim, é o que temos aqui até o momento Aí, quando você vai descendo a página Ele tem os requisitos do sistema, tá? Então, mostra aqui que os mínimos recomendados Não é nem o Windows 7, não é nem o Windows XP, né? Que geralmente, se sempre vem em alguns jogos O pessoal coloca assim, ah... É Windows 7+, né? Ou seja, 8.1, 8 e tal Mas como o jogo está sendo lançado agora Ao meu ver, eu acredito que ninguém mais use Atualmente, utilize aí, em grande escala, o Windows 7 Porém, aqui ele diz que o mínimo é o Windows 10 64 bits Mas nós sabemos, né? Eu até tenho o entendimento que É um jogo que rodaria no Windows 7, tá? Mas aí fica o teste pra vocês Eu vou me basear no que está Da própria Amazon Se eles testaram o Windows 7, não sei Mas aqui diz que o mínimo... O Windows 10 Ah, eu tenho o Windows 7 Tentei baixar o jogo e não funcionou Por quê? Porque só vai rodar no Windows 10 Entendeu? Ah, eu tenho um processador i3 De terceira geração Ou de segunda geração Que aqui é o i5 de segunda geração O que deu a entender É que, pelo menos, precisa ser um quad-core Pra rodar o jogo, tá? Isso no mínimo, tá? Deu a entender isso, né? Quatro núcleos físicos, pelo menos Com 3 GHz de processador É um mínimo de 8 GB de real Hoje em dia, sempre, o mínimo é isso, né? Porque quem tem 4 GB não consegue rodar direito Porque fica travando o Windows 10 É uma placa NVIDIA GeForce, né? De 2 GB Que seria equivalente a GTX 670 Mas, geralmente, o pessoal, hoje em dia Tem a GTX 750 Ti, né? Acima disso, né? Ou, se você vai pela Raiden, né? Uma R9 280 O DirectX aqui Se você tiver DirectX 9, né? Como que você faz pra saber O DirectX que tá no seu DX de ARC? Né? Você executa o DX de ARC Ele no seu Windows E daí ele vai mostrar Qual que é a versão do DirectX Que vai estar No seu computador Ó, versão do DirectX Geralmente aparecia aqui O 9C Muito antigamente O meu já tá no 12 Então, o meu computador aqui Vai Acabar rodando Beleza, tá em DirectX 12 Ok Conexão da internet Banda larga Acho que hoje em dia O pessoal usa Banda larga via rádio Muito difícil alguém Usar discada Hoje em dia, tá? É Armazenamento de espaço Indisponível em jogo A gente sabe que Cara, 35 GB É o mínimo Mas Por aí com tudo Entretanto Sabemos aí também Que O ideal aqui Seria 50 GB De espaço Aí É um jogo grande Eu vou jogar ele aqui Na minha jogos Deixa eu ver se até tem espaço Aqui Espaço livre Tem 290 GB Opa Cabe e sobra espaço Beleza Aí outras observações Necessário sempre a conexão Na internet para jogar E oferece compras Dentro do jogo Então a gente já vai saber Que vai ter um cachezinho Aí maroto Isso é o mínimo Para rodar Aí as pessoas perguntam Ah, mas eu tenho um i3 Aqui de sétima geração Tenho um i3 Aqui de décima geração Hoje em dia A gente sabe que I3 de décima geração Já vem aí Quad-core Tá Se eu colocar aqui O i3 É 10 300K Não é só 10 e 300 Mas poderia ser 10 e 300K Será que existe Que eu haver colocado O i3K Não, né Não Só o 10 e 300 É 10 e 300 10 e 300 Então a gente sabe aqui Vamos entrar aqui No processador A gente sabe aqui Que ele vem com 4 núcleos E vem com 8 threads Tá Então a gente sabe Que o i3 de décima geração Funciona Ah, mas será que o i3 De sétima geração Vamos lá Pegar o i3 de sétima geração Por que que eu falo isso? Ah, Gudo Mas vai dar gargalo Se eu pegar um número de núcleos 2 Ou seja Ele é um dual core Entendeu? Ah, mas ele tem 4 giga hash O i3 Olha Não é que não vai rodar Você pode tentar rodar Em um computador I3 Só que ele pode vir A dar gargalo Entendeu? Ele pode diminuir O fps Pode ficar travando Mas assim Coloca as configurações No low Que é no baixo Simples Coloca a configuração no baixo Entendeu? Uma base aqui Deixa eu até Pra vocês compararem Ou o Tera Online Ou até mesmo Pra vocês só terem uma base Ah, mas é que o Tera Online Ele roda num core 2 duo É Não dá pra comparar com o Tera Então é mais pesado que o Tera Deixa eu ver o Black Desert Então E tem gente que jogou O Black Desert Online Ó O Black Desert Online Também pede 1 i3 Então Também Ó, e 4 giga Ou seja O Black Desert é mais Leve Que o New World Mas isso daqui Galera São coisas que eles colocaram Porque tipo Ah, o jogo tá sendo programado ainda Mas agora aqui Vamos ver Blue Protocol Ó O Blue Protocol Roda no 7 No 8 É um jogo que tá sendo Programado ainda Né É Deixa eu ver O que tem mais aqui Mais itens Então Ali Opa Entrou lá dentro do 7 Por que que eu tô falando De Blue Protocol Ó O Blue Protocol Roda em i3 Porque tem Muitos jogos Que estão vindo aí Que estão sendo programados Por exemplo Ah, o New World Nem saiu ainda Será que eles vão mudar As especificações aqui? Bom Como tem jogos Que ainda vão ser Serão lançados Deixa eu ver O Ashes of Creation Ashes Ashes Of Creation Requisito Por que que eu tô fazendo Isso aqui É Cadê ó Processador Nossa Um giga de memória Pra rodar Deixa eu ver aqui De Apocalipse Placa de vídeo Então mano Tá louco Eu tô só vendo A questão dos requerimentos Porque são jogos Que tem A mesma época Né Ah Core 2 Duo É De novo Então realmente O New World É um game É um jogo Mais pesado Do que todos esses outros Porque As vezes O fabricante Coloca aqui Processador Ao mínimo É um i5 Aí você tem Exatamente Um i3 E tá rodando Mas no low Aí você coloca Os gráficos No médio No alto Bum Ah Eu consegui rodar Com meus gráficos No alto Aqui eu tenho Meu i3 Tenho minha GTX 1070 E tá funcionando Né Aí assim Gráficos ideais Então O meu computador Tem todos esses requisitos Aqui E até aí Beleza Tá funcionando Ou é que nem O Headhead Redemption Lá né Que você viu Que mesmo assim Dá uns gargalos Violento Até numa RTX 2080 Lembrando que é MMORPG Então Né Aí tem os similares Ah Eu podia ter feito Isso daqui Podia ter feito Pelos similares Né Justamente De novo Se o processador Aqui Né Aqui também Windows Ó E Mac Tão vendo Se o jogo Tiver disponível Pra Mac O que não é o caso Do New World O New World Só vai rodar em Windows Tá vendo Quando roda em Mac Tem o símbolo aqui Do Mac Foi o que eu falei Pra vocês Então assim New World Só vai rodar em Windows 10 Vai precisar De no mínimo 1.5 De segunda geração Ah Mas eu tenho 1.3 De segunda geração Posso tentar instalar Olha Pode Mas se ficar Lagando Travando Não culpe o jogo Que tá mal otimizado Entendeu Porque o jogo Já falou Ó Você precisa De no mínimo Esses requisitos Aqui Beleza Então é isso galera O vídeo Eu vou ficando por aqui Curta Compartilhe Considere se inscrever No canal Pra eu poder trazer Mais conteúdos Aí Em breve Em breve Mês que vem Já vamos ter Livestream De New World Coletando Eu provavelmente Vou me bater Um monte Pra criar Meu personagem E vou demorar Bastante tempo Pra configurar Alguns atalhos Descobrir Os atalhos E tudo mais E questão de Mineração Do jogo Fazer bastante Lifeskill Que é o que importa Ruxar leve Essas coisinhas Que eu quero ver Como que vai ser Devido a questão De maestria Do próprio game Em si Tá Então é isso Espero que vocês tenham Gostado do vídeo Fiquem aí Com os requisitos Deem um zoom No vídeo Ou aumentem Acho que eu vou tirar Uma print Pra deixar os requisitos Pra vocês No final Aqui Vocês pausem O vídeo Se vocês quiserem Fica a critério De vocês Então esses seriam Esses são os requerimentos Pra vocês estarem Conseguindo jogar O New World Ah mas eu não tenho isso Preciso comprar Um comedor novo Não cara Se você já comprou O New World Espera lançar o jogo Entendeu Paciência Sabe Daí vai que eles Atualizam alguma coisa Ah mas eu já tenho Isso daqui Então você tá Nas nuvens Porque tem muita gente Que às vezes comprou o jogo E nem viu os requerimentos Recomendados Pra rodar o New World Belezinha Então é isso Forte abraço E fui Ah Lembre-se Não Não fiquem ansiosos Pra já ir instalando Windows 10 Espera o jogo lançar Tentem ver se você tem Windows 7 Se ele vai rodar No Windows 7 Se não rodar Daí você instala Windows 10 Daí você se preocupa Em ter 16 GB De memória RAM E conseguir aí Uma GTX 750 Ti Mas lembre-se disso Tá muito caro As peças atualmente Então paciência Vão com calma Com relação a fazer Upgrades Ou sair comprando Computador Pra jogar só o New World Esperem e vejam Os outros vídeos Vai com o New World A jogabilidade Não é tanto assim Belezinha Então é isso E fui Passar 3 5 3 2 Obrigado.